Olá, seja bem-vindo ao Conecta 2022. Depois de longos anos, dois longos anos que a gente ficou apenas no virtual, voltamos a ter o evento presencial barra híbrido, né? Porque nós temos convidados também pela internet e hoje um assunto que vai ser muito comentado daqui para frente, que vai editar o ritmo que é o 5G e também a energia limpa. E é isso que a gente vai discutir com grandes convidados, com grandes personalidades e você vai ficar sabendo de tudo que vai passar aqui no Auditório da Swift, aqui no Teatro Paulo Moura, em São José do Rio Preto. Toda a equipe, apostos e, claro, trazendo muita informação desse Conecta, que depois de dois anos volta na sua forma híbrida, presencial e também pela internet, claro, com a transmissão da nossa plataforma de streaming, o tela2.com.br. Então, a gente vai circular e mostrar para você tudo o que rolou e que está rolando aqui em São José do Rio Preto.